Por nossa senhora Fizão! Olha o carro que vem Aqui tá com o meu irmão 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 Eita com o meu irmão Eita com o meu irmão Eita com o meu irmão Ai, lasquei Uhul Caralho Até que vira, miserável É, é doido Vai, grava-lhe, vai, grava-lhe Vai, é linda, vai É linda, papai Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Boa noite, todo mundo Eu tô por cá com a galera aqui Eu tava gravando aqui uns vídeos aqui Chegou o Chico Mestre da Fera aqui, ó Chegou o Chico Mestre da Fera aqui, rapaz Chegou o Chico Mestre da Fera aí Aí chegou o Galo Cego também Galo Cego é a fé Ô equipe pesada, hein É a mãe Peraí Calma Eu tô bonitinho pra falar dos outros Eu nunca vim em leilão Galo já é mais de costume participar Na verdade, o que acontece em um ambiente como esse? Em leilão, geralmente você vem Adquirir cavalo Ou até mesmo cobertura De cavalo Vale mais não Você vem dessa porra Pra tubar o caralho Vai dar Pra tubar na minha Tchau 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 Tchau